CROP Connect, congresso online com transmissão ao vivo, feito para você, cirurgião dentista que gosta de uma ontologia de alta performance. Acontecerá nos dias 21 e 22 de julho, serão dois dias de simpósios ao vivo, um plenário com mais de 28 professores com temas multidisciplinares e estandes de uma feira comercial 3D. Quer saber mais? CROP.com.br. Participe!